O Agnello quer jogar, eu tiro o bote da Letty. É o mesmo nível, é o mesmo nível. É o mesmo nível, não. Manda de liminha, me chama, ó. Ai, 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 ui, ui. A gente tem um boneco na América do Sul, um na Groenlândia, a África tá legal, a Ásia tá mais ou menos, a Oceania é inexistente. Mano, vermelho é o que que travou. Alegalei sozinho. Não, aí é o fiscal de solidão, velho Vamp. Ai, 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 é duro, pô, não é possível. Velho Vamp, você é o roxo. Sou vermelho, vermelho. Você é o vermelho? Pô, eu tirei a mamada do BT, ó lá, olha o vermelho, se movimentando pelo mapa. Ah, então, velho Vamp, você tem um problema aí na Oceania, é melhor você, por isso você tá cheio de problema, porque você tá vendo a vida dos outros. Não, não. É, a partir do momento que você concentrar no seu e não ficar vendo os outros, você vai melhorar aí, velho Vamp. Salve, meu pássaro. Meu objetivo atirar, esse velho, 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 velho. Onde que vocês estão? Salve, meu zelador. Pássaro, né? Zelador pássaro, pássaro, pássaro. Não, detalhe, ele meio que entregou, por algum motivo, ele precisava muito da Europa pra fazer essa play, velho. Com certeza, um dos objetivos do Brecht é a Europa. E? E? Ele não para. Ele não para. Ele não para. Eita. É, jogou bem, jogou bem. Ele jogou tão bem que ele deu a... Dono da América do Sul, Liminha. Liminha, exatamente. É, isso é o Brecht, eu não queria ser seu inimigo, mas você faz uma batatagem dessa, pô, nem queria entrar. Eu ia deixar, você ia ficar com a América do Sul, ia botar três, eu ia mandar desculpinha. Mano, o Brecht, ele tá fudido aqui, fudido. Eu desencano daqui e tento tirar esses dois, tá ligado? Que é o preto e o roxo. O preto é o Agnello, que é pacifista, e o roxo é o Liminha. Brecht, você não precisa dessa América do Sul e aqui. Eu não saio daqui, ninguém me tira. Cara, que ameaça dura. Caraca, a gente conseguiu ser o primeiro a mamar, velho. A gente conseguiu ser o primeiro a mamar aqui. Força essa América do Norte. É cedo pra mamar, né, velho? É, o jogo passado, que você mamou cedo a Oceania, não era cedo demais pra mamar, né? É cedo pra mamar o nome desse jogo. Então vem pra cima de mim. Você tem fronteira, vem, vem, vem. Mas X3 é duro, né? É duro, né? É duro. Só porque você falou isso, eu vou te tirar da Europa agora. Então vem. Então vai, então vem, então eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, então vem, vem que eu vou. Eu vou, eu vou, vem que eu vou, vem que eu vou, vai que eu venho. Aí, aí. Ixi, sobrou pro vermelho, que nem sou eu, olha lá. Bateu, falou que vem, bateu no velho vamp. Olha, ameaçou um, virou e deu um tapa no velho. Arregou, arregou. Gigantesco. Ê, vampirola? Que isso, vampirola? Ele sentou o dedo e não me mata, né? Sentou o dedo em Ottawa. A América do Sul é que as guerras são diferentes. Não sei como é que é na Ásia, isso. Vou deixar aqui fraco também. Porque aqui, ê, 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 ê. Totalizador, tipo assim, velho, o BT não joga pra ele bem, ele joga pros outros não ir, tá ligado? É isso, é isso. É isso, é isso. Cara, Ragnello, isso é um BT. Eita, olha o BT, tentou dar o golpe no CNI, ê, 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 ê. Jogou mal, hein, jogou mal. Temos que expulsar E? Nossa Mano, velho vamp O Brecht ainda ficou com a América do Sul Você acredita, velho vamp? Seja bem-vindo, Gaules O novo dono da América do Sul Não, aí você alastrou, Brecht Por que você deixou três em cima E nem um embaixo? Não, não Isso daí, Brecht Me deixa mal Com a ONU, tá ligado, velho? Isso daí eu já falei Eu não posso deixar alguém mamar Tendo um na fronteira, Brecht Se não, na próxima reunião da ONU Os caras vão falar E aí, Gaules, velho Que vocês não estão resolvendo a ceninha Desde o começo do jogo Você antecipou uma troca De mim, é sério mesmo Eu peguei muito ar com você Isso é war É quando o cara esquece do objetivo Pra acabar com o jogo de alguém Isso é war Eu posso falar Meu objetivo do Enem é a América do Sul Eu tava ali Tá vendo? Isso, o Brecht tá jogando Ó, velho, sério Eu só jogo o jogo que tiver o botlete Porque o bot, querendo ou não Ele faz alguma coisa acontecer O resto é uma mama Deixa eu mamar Eu vou ser bem sincero O BT tinha terra na África Não botou nada lá E agora tá falando Que os outros deixaram mamar Eu não botou nada lá Olha lá Olha lá O Oceania O Oceania eu nem queria O Velho Vamp botou quatro Eu fui lá só pra micar a mamada E por que você não micou a mamada na África? Convoco, eu convoco Velho Vamp, Agnello, Lini e Brecht Ninguém ataca ninguém Vamos reviravolta Eu vou falar o seguinte Eu vou falar o seguinte Quer dar essa reviravolta? Vamos fechar isso? Vamos ter essa reviravolta Eu não vou focar em todo mundo que eu não consigo Mas o primeiro que atacar eu Eu acabo com o jogo dele O primeiro O primeiro que me atacar Eu vou acabar com o jogo O primeiro que me atacar Olha lá, obrigado Velho Vamp tá suave Isso, isso Vamos tirar o gal do jogo, hein Faz assim, faz assim Sim, o BT não tá oferecendo isso Deixa o BT me bater primeiro Já que ele tem Então bate Olha lá Então bate Então bate Então bate, BT Olha lá, tá vendo? Convoquei Se quiser, você tá bom Você ganhou uma passada matando o bote agora Pô, calma É verdade É verdade Olha o bote aí Olha o bote aí Olha o bote que você matou Olha lá, olha lá Ah, que alastra Aí você zelou, hein, Brecht Aí você zelou, hein Pô, Brecht Sem maldade nenhuma, velho Pô, você zelou, hein Não, eu não sei se eu deixo por liminha matar, tá ligado? E aí, o mundo dá muitas mãos Deixa pro brilho abraço, Brecht Vou deixar por liminha assim, velho Vamp Vou deixar Vou deixar Deixa uma cartinha por liminha assim É, galera Eu nunca vi um cara ganhar um orc E ninguém atacou ele Parabéns, cara Pô, é lá A Guinelo vai bater no BT na Ásia Olha lá Olha lá Uma cutucadola, a Guinelo Uma cutucadola pra ele ficar preso na Oceania Três contra dois Acredita em mim Acredita em mim Eu senti Eu senti, a Guinelo Eu senti, a Guinelo Eu senti Ó, ó Cutuca Cutuca Não, o velho Vamp termina Se você começar, o velho Vamp termina Cutuca Cutuca Oi Ô, ê, ê Não, ê, 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 ê Ê, ê, ê Vai dar, aí Aí, eu falei Valei, a Guinela Tá preso, né O velho Vamp vai matar o BT agora, né Mata não, mata não Vai matar não, pô Vai estragar o veloz Sei, mas eu vou tentar Vamp não tem bolas Pra vir aqui na Não tem Ele não guarda Ah, ele foi Ele foi Ele foi no 3x2 Ai, ai Ai, ai Ai, não Sai daqui Humilhado 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 É a guilda do MMG aí, velho É lamentável É velho, eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Muito grande Nossa Não tenho E o velho vampiro O velho vampiro Ainda tem 5 cartas Ô velho vampiro Foi mal ter te prendido Ele me matou Foi mal Eu vi ter te prendido Pois é Pô, eu peço perdão Pra onde você quer ir Pra onde você quer ir Não, olha É 4x1 Velho vampiro Nossa Nossa, olha ele clicando Olha ele clicando Sentou o dedo Até lagou tudo Tô lagado, tô lagado Entendeu aqui Tô atacando Cadê o botão, velho Eu tava ouvindo Ô, velho vampiro Ô, velho vampiro Passa pelo Agnello E vai pra Mercado Norte Eu não te causo mais problema aqui Se você virar e falar Gal, não é isso Eu quero ir pra Mercado Norte Eu vou por cima Eu vou acreditar em você, velho vampiro Agora, se você falar Eu quero é pau O que que você quer, velho vampiro? Glode, glode Eu quero pau 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 O que você quer, velho vampiro? Pegou 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 Não, na verdade Você vai escolher pra quem Tu vai morrer Se deixar a treina a Sibéria Quem vai te matar o Gal Você não quer que acabe isso logo? Tipo assim, BT, agora Você quer tipo Só tô explicando Você já tá morto Esse é o seu problema Por isso que você não tá subindo de leve Você já tá morto Charopando quem tá vivo Nossa Olha lá Olha lá Agora o velho vamp Tá gigante Agora o velho vamp Tá gigante Vai uma hora de jogo aqui, velho É brincadeira, Lini É brincadeira É É É Que É Que alastra, hein Que alastra Miss click, velho Miss click, BT Putz Liminha Isso foi de tão baixo escalão Que eu não tava nem contando Com a possibilidade De você me tirar A América do Sul, cara Mas Gal Ele é um Liminha, velho É uma puta Essa aqui foi um puta golpe baixo Isso daí, Liminha Olha, você ainda tentou tirar a África Nossa Ele deu Ele deu Ele deu Ele deu Ele deu Aí é aqui pra fortalecer do Liminha Aí eu tenho 52 Tá aqui, galera Tá nessa jogada aqui E acabou Era a Ásia e a África E o velho Vamp tava gigante na Ásia, velho Tu falei que tava difícil? O velho Vamp tava botando um monte de boneco Tinha, tinha Eu ia passar O velho Vamp, ele botou tudo na Oceania agora Tá ligado? Eu ia ficar mais fácil pra você ganhar, Gal Eu ia direto pra América do Norte Que eu precisava de Oceania e América E aí eu tava saindo Só que aí o Agnello me tirou E me tirou do Japão Eu só tive a chance de bater no Gal Então, mas se você agora Em vez de botar na Oceania Botasse tudo na Ásia Eu ia ter me fodido de novo Porque você tava botando um monte de gente na Ásia Aí eu falei Vamos tentar voltar pro jogo Vamos pegar nossa Oceania E vamos subindo de leve de novo Foi muito Aí foi F Mas tá vendo como não dava pra eu ter ganho Antes do que eu ganhei, velho Eu achei que você precisava da Oceania No final do dia E quase que eu faço uma graça Também, agora eu comecei a achar E quase que o Liminha faz uma graça Pegando a África Pegando a África Mano